E é um produto natural, ele é feito a partida... Permitido com a PP, Made Skills BMX 2, essas fotos são mentais que as pessoas tinham permitido. Salve galerinha do YouTube, meus inscritos, fiei, beleza com você? E eu estou trazendo hoje o jogo Made Skills BMX 2. Corrida. É aquele mesmo que eu estava tentando gravar, entendeu? É aquele mesmo. Entra aqui. Entra aqui. Estou aqui em qualquer lugar para iniciar. Nossa, eu estou na frente dessa vez. Dessa vez eu estou na frente. Bora lá. Eu quero tentar fazer uma coisa melhor. Ah, meu Deus. Está bem, está bem. Ah, moleque. Ficou para trás, meu irmão. Versos de novo. Bora lá. Perdeu aqui. Banda. Beleza, bora, 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 bora. E ganhou de novo. Ganhou de novo. Ser conta de dinheiro. Para o tirão de aterrissagem, carregando. Versos. Eu tenho que deixar ele nos levar. Beleza. Témcnê. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é?